Parlamento Nacional identifica a catac, maioria escola e a base, se deu preparado, o direito de ricas, processo de aprendizagem, tambalai, facilidade, o direito de prevene, contasio, covid-19. O órgão legislativo identifica o problema, nem? Ligou-se fiscalização comissão parlamentar do assunto educação, jovem, turismo, desporto e município, Manufari. O Parlamento Nacional identifica a maioria escola e o município, Manufari, se deu preparado, o direito de processo de aprendizagem, tambalai, facilidade, o direito de prevene, contasio, covid-19. Presidente da comissão, Jiguet Antônio Verdeal, relata, governo tem que preparar, de dia, condição, o direito de processo. Por exemplo, itabelares, escola balum, não tem que preparar, canalização, a saúde, se deu preparado. O que significa que o governo tem que se preparar e se preparar e se preparar para o resultado da pandemia. O que é o MNB agora? O governo tem que preparar de dia as condições. O diretor da educação do município Manufar e Treinito Sarmento informa que a maioria das escolas cumpre o padrão de saúde mundial para a prevenção do Covid-19. Agora ligamos para a questão da reabertura da escola. A reabertura da escola é o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Cooperação para a cumprir regra. A saúde mundial é o Ministério da Educação e o Ministério da Educação. Seja o orçamento para a classe escola, para o outro arteư… muitos estudos estão nessa. Como o que as abatas? Assim, para o intervalo. Esse serviço pra implementar as preços de preços de saúde. À Universidade do Ministério de Saúde, deixa observar... eu recomendo que a escola este é o requisito… tem isso, não é? Quando ele não aprecia, ele está bem lá.